Um tapinha não dói, um tapinha não dói Só um tapinha, vai! Clevurosa, cruza os pratos no ombrinho Lanza ele pra frente, desce bem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bota um maluquinha, um tapinha eu vou te dar Porque dói, um tapinha não dói Um tapinha não dói, um tapinha não dói Só um tapinha, dói, um tapinha não dói Um tapinha não dói, um tapinha não dói Dói sim! Em seu cabelo eu vou tocar, sua boca eu vou beijar Tô pisando sabutinha, maluquinho pra apertar Em seu cabelo eu vou tocar, sua boca eu vou beijar Tô pisando sabutinha, maluquinho pra apertar Porque dói, um tapinha não dói Um tapinha não dói, um tapinha não dói Só um tapinha, dói, um tapinha não dói Um tapinha não dói, um tapinha não dói Só um tapinha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as focozudas perde a linha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as focozudas perde a linha Mãozinhas para frente, bondinha empinada Vou dar o meu rolar na minha moto envenenada Mãozinhas para frente, bondinha empinada Vou dar o meu rolar na minha moto envenenada Daqui a pouco, senhores, vamos fazer o seguinte Vamos... No Facebook, mano, tem uma página lá que eu tô acompanhando ela, né? E essa página é o seguinte Ela mostra imagens dessa época aí, mano, né? Aqui, né? 87, 88, lá 96, entendeu, mano? Daqui a pouco, senhores, eu vou... Eu vou começar a rodar imagens dessa época aí Ou... Aqui, aqui, senhores, a década de 80, né? Lá, aquela foto lá é a década de 90, demorou? Mostra o caminho da destruição, né? Olha como eu era belo, né, mano? Tu vê, né? Não, olha pra mim hoje É foda, né, mano? Olha lá, né? Bonitinho, fofinho Agora tu olha pra isso aqui, mano Isso aqui, tá ligado, né? É foda, né, mano? Pumante, mano, ó Época saudável aí, né? Não tinha doença, tá ligado, né? Eu tinha ali, né? Gripe, alguma coisa Agora tu olha pro Ricardo hoje Pumante Bebidas alcoólicas, né, mano, né? Entendeu? Viciado em Tazo E cartinha do Yu-Gi-Oh Eu, eu sou, tá ligado? Destruição total, entende, mano? Essa época era muito mais interessante Fazer o que, né, mano? Caralho, brother, se liga É... Essa época aí, mano É... Ali, mano, 90 Cara Aquilo que eu já falei aqui várias vezes, né? Você ia numa festa, mano De criança E tava tocando, mano Ou era Puxa Angélica Ou Mara Maravilha Ou se não, brother Era... Como que é, mano? É lambada Tem, mano? Aquela dançando lambada É, mano, entendeu? Era... Eu esqueci o nome do grupo, tá ligado, né? Ou se não, mano Era Sandy Junior Cara, eu peguei, ó Eu vou até rodar, tá ligado, né, mano? Eu vou rodar o bagulho, mano Se eu tomar Strike Senhores, ó Se eu tomar Strike Tá bom? Eu vou derrubar a live E eu vou abrir outra É rapidão, tá bom? Aqui, ó Se liga, mano Eu lembro, mano De ver eles Pequenininho, mano Pequenininho Dançando esse bagulho aí Eu lembro, mano Eu lembro Caralho, hein, mano? Aí, ó Puta merda, hein Desculpa o palavrão Senhores, mano Ó, ó Isso aí é 92, né? Ó, 92, mano 92, ó Isso aqui, mano Essa foto aqui é 87 Lá é 96 Ó, 92, mano Eu tava... Quer ver, ó Se lá... Se lá é 96 Eu tava com 12 anos de idade 92, eu tava com 11, 10, 9, 8 Eu tava com 8, 7 anos de idade, mano, né? Tá ligado? Escutando isso aí, ó Entendeu, né? Sandy Junior, né, mano? Maria Chiquinha Eu tenho muitas lembranças, brother Desse bagulho aí, ó É, mano Cabuloso, hein, mano? Velhos tempos Eu era feliz e sabia Sim, eu sabia que eu era feliz Tá ligado, né? Sabia Que você foi fazer no mato Maria Chiquinha Que você foi fazer no mato Eu precisava corta a lenha Genar o meu bem Eu precisava corta a lenha Quem é que tava lá com você? Maria Chiquinha Quem é que tava lá com você? Era fia, 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 fia da dialect Era fia, 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 eçoadona Eu nunca vi mulher de colote, Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de colote Era a saia dela amarrada nas pernas, Genaro, meu bem Era a saia dela amarrada nas pernas Eu nunca vi mulher de bigode, Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de bigode Ela tava comendo jamelão, Genaro, meu bem Ela tava comendo jamelão No mês de setembro não dá jamelão, Maria Chiquinha No mês de setembro não dá jamelão Foi uns que deu fora do tempo, Genaro, meu bem Foi uns que deu fora do tempo Então vai buscar os que eu quero ver Maria Chiquinha Então vai buscar os que eu quero ver Os passarinhos comerão tudo, Genaro, meu bem Os passarinhos comerão tudo Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha Então eu vou te cortar a cabeça O que você vai fazer com o resto, Genaro, meu bem O que você vai fazer com o resto? O resto? Pode deixar que eu aproveite Sandy e Junior, impressionante É uma hora e dez minutos de live no Facebook E aqui estamos com oito minutos de backup da live Toda live que eu faço Toda live que eu faço, senhores Eu faço o backup dela Cada backup ele tem cinquenta minutos ou uma hora Demorou? Tá bom? Não tomei bloqueio, né, mano? Vou continuar aqui a trabalhar, tá bom? Não tomei bloqueio de nada até agora Estou aqui assustado, né? Caralho, né? Estou rodando música com direitos autorais até agora nada Eu estou procurando aqui, senhores Uma foto de noventa e três Mais ou menos Demorou? Ali noventa e três ali Ou noventa e quatro, né? Eu estou procurando ela Olha, eu tenho aqui, né? No meu arquivo Só que eu não estou conseguindo achar, tá bom? De repente eu preciso tomar mais um pouco de cachaça, né, mano? E aí eu consegui achar, né? Aqui, senhores Temos O arrombado, né? Aqui em oitenta e sete Oitenta e sete, oitenta e oito, né? E lá É o arrombado em noventa e seis Tudo bem? Tá bom? E eu estou procurando aqui uma foto de eu mais ou menos noventa e dois Eu tenho aqui O foda é atar, tá bom? Trilha sonora O vídeo que está aí no fundo, senhores É grupo Amulecada É som de qualidade Madrinha, barra de bondão Esse meu coração Sonhando a contar Vai me levar pro mundo de magia Outra fantasia Vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar Melhor é sempre amigar O foda é cada É isso aí! Valeu! Vai ser difícil pra eu Essa foto, hein, mano? Ó, essa foto aqui, mano Eu sempre tenho Fotos De fácil acesso, né? Perto de mim, tá ligado, né? Essas duas estavam aqui Em arquivos Que Eu já sabia que estava lá Então foi fácil de eu achar, né? Agora Essa foto que eu estou procurando, mano Que é de noventa e três ali Ou noventa e quatro É uma festa junina E eu estou, mano, com uma roupa caipira Eu, eu, tá ligado? Tipo assim, mano É uma foto E ela é perto daquela data lá Essa daí, né? Isso aqui é noventa e seis, tá ligado? Então aí tu volta aí Você volta uns três, quatro anos pra trás Ou dois, né? Entendeu? Mano, ó Eu lembro o nome Das professoras Entendeu, mano? Eu lembro o nome delas Que me dava aula Nessa época aí, mano Nessa época Eu lembro o nome das professoras E também eu lembro, senhores O nome de setenta por cento dos alunos Lá De noventa e cinco, noventa e seis Sabe por quê? Sabe por quê? O Domingos de Souza, né, mano? Essa escola aí, né? Lá, né? Domingos de Souza Aqui no Guarujá Era o seguinte, tá ligado? O teu grupo de alunos Ficava contigo três, quatro anos Entendi? Então, mano Você formava uma base Não de conhecido Mas de amigo, né, mano? É Você consegue fazer amigos Quando o tempo passa Ninguém consegue, mano Ter amizade rapidamente, não Tem que passar o tempo Por quê? O tempo ele vai trazer o quê? O tempo, senhores Ele vai mostrar O que é pra você Essa pessoa que tu quer amizade E vai ser através do quê? Erros e falhas Concertos e acertos O tempo que mostra Quem é teu amigo Você não consegue pegar e falar Ah, vou, né? Eu vou apontar o dedo Ah, eu quero esse aqui, amigo Não dá, mano Não dá, tá ligado? É o tempo A convivência A convivência Então, tipo assim Lá naquela época Lá, mano Escola Domingo de Souza Aqui no Guarujá, mano Porra A gente ficava com o mesmo grupo O tempo de aluno, mano Foi dois, três anos Quatro anos É, mano Eu fiquei, brother Se liga Ó, ó, ó Quer ver, ó Da segunda série Até a quinta, mais ou menos Era os mesmos alunos De vez em quando, né? Tinha aluno que se mudava Para outra cidade Então o aluno louvo vinha Mas era quatro ou cinco alunos Tá ligado? A galera que fica Os pais A família Sempre ficava no Guarujá E, mano Meu camarada Eu lembro o nome Do, do, das pessoas, mano Eu lembro, eu lembro Não vai adiantar Eu ficar falando o nome aqui Tá ligado? Não vai adiantar nada Uma vez eu fiz isso, né, mano Eu já gravei o vídeo Que eu falei o nome de pessoas E estudava comigo lá Naquela época Mas já tá gravado, entendeu? Tá aí Tá lá no YouTube, né, entendeu? Não sei qual é o vídeo, mano Mas a minha parte Eu já fiz, né, então Não adianta eu ficar falando O nome aqui agora, né, já Então, tipo assim, mano É Eu vou falar o nome Da minha professora Apesar que em 96 96, mano Já começou uma frescura Do caralho Tá ligado, né? Cara, mano Na moral, hein O meu ponto de vista, hein Quando você tem, mano Um professor Que ensina pra tudo Tudo, mano Você vai aprender as coisas Cara Ó, a gente ficou Naquela época ali, mano Ó, a gente ficou Da primeira série Até a quarta Até a quinta Com um professor só Tá ligado, entendeu? Entrava ano Saia ano Vinha o mesmo professor Ou senão Vinha outro Porque tal professor Porque tal professor Tava doente Aí ele se afastava Tipo assim, tá ligado, né? Tá doente Ou senão é férias Então, tipo assim Cara, a gente Mano, ó Se liga Aqui, né Domingo de Souza Ó Professora Angélica Miriam E professora Ruth Aqui, mano Nessa época aqui 96 96 Aí daí tu volta pra trás Mano, ó Daqui pra frente, mano Eu comecei a não ter um bom desempenho na escola Eu, Ricardo De 96 pra frente Entre aluno Sai aluno Aí começou Alunos Né, mano Começou a vir pra Pro Domingo de Souza, mano Aluno Fumando cigarro Na frente da porta da escola E aí, mano O resto da história, né? Eu não preciso aqui Entrar em detalhe, né, Pedro? Foi uma destruição total Entende, mano, Pedro? De 97 pra frente Pra frente Entende, mano, Pedro? Daí pra trás, mano Era saudável, brother Entendeu? Não precisava ter polícia Na frente da escola Todo mundo respeitava as coisas Tinha ali um aluno Dois verme Verme, tá ligado, né? Aluno que tinha maldade na cabeça Era a minoria A minoria, tá ligado, né? Então, tipo assim, mano Eu tenho ótimas Lembranças Memórias Ainda bem, mano Que eu consegui Estudar Durante seis anos Aí no Domingos de Souza, né? É de 91 até 96 Tá ligado? De 97 até 2002 Mano Tá ligado? É, começou a ter Pessoas estranhas Na Sala de aula, mano A galera tava com É, como que é, mano? Não ia pra estudar Ia pra querer comer buceta Namorar, tá ligado? É, mano Papo reto, brother Papo reto Escola, brother Escola é pra tu estudar, mano Se tu quer comer uma buceta Chupar uma rola Não procura na escola Tá ligado? Você vai pra qualquer outro lugar, mano Escola é pra tu estudar, caralho É pra tu estudar, mano Não é pra tu arrumar O amor da tua vida Ah, eu vou procurar O meu amor na escola Vai tomar no cu, porra Tá ligado? Na faculdade, talvez Mas escola, mano Criança Tá ligado? Criança com mentalidade de adulto Hoje, hoje tem Hoje, tá ligado, né? Queriu? 2024 Você vai pra escola aí Com criança nessa idade aí, ó Já tá fumando maconha, caralho Criança, mano Doze anos de idade Treze, quinze Adolescente Tu acha, mano Que a gente sabia O que que era droga, mano Nessa época aqui Não sabia, brother Não Isso aí, brother Ó A destruição, mano Eu já falei várias vezes aqui Tá ligado? A destruição dentro da escola Começou de dois mil pra cá, mano Dois mil Quando bate o ano dois mil Dois mil e dois Principalmente, tá ligado? Dois mil e dois, hein? Dois mil e dois, dois mil e três Aí você começa a trazer aí, mano Governo Governo, hein? Governo, política Começa a trazer Quem era que tava No governo Lá em dois mil e dois mil e três, né? Eu vou subir os braços Eu vou aumentar o som Porque senão é foda, tá ligado? Ho, 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 ho Ela usa e pê-pê-pô Hum, que chumé! Não é meu! O sapo não lava o pê-pê Não lava porque não quer Tem mara na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chumé! Ascava na lava-pá Na lava-pá Pra cá-na-ca A lava-pá Pra cá-na-ca A lava-pá Pra cá-na-ca Pra cá-xá-la! Éange-me nele-baby, eleva-eleva- çeminê-elele-elevete-eleke-eleke-elez-kte che che-lei! Visci bignê-l Lianguri-l shy, miiques- knit mama-la-la-l tratar, miiques-gi-mices Lau-se la la-la-la-fopoga-la-n, Ado eu vor teずgo, alo colo colo coloco. Os mocho, aló su, lu, lu, �. Su, lu, 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 lu. Su, lu, 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 lu. Os mochos vão dar nada. É um saco do lado pé, Samba lá lá por去 não quer. Ele mora na lá lá, O lado pé com quem não quer. Ele mora da lá lá lá, O lado pé com quem não quer. Mas bicho é Palma, palma, palma Pê, pê, pê Roda, roda, roda Caramquejo, peixe, é Palma, palma, palma Pê, pê, pê Roda, roda, roda Caramquejo, peixe, é Caramquejo não é peixe Caramquejo, peixe, é Caramquejo só é peixe A gente dá marê Palma, palma, palma Pê, pê, pê Roda, roda, roda Caramquejo, peixe, é Vamos lá! Eu fui de Torará Beber água e não achei Achei linda morena Fui de Torará, beixe Aproveita minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Palmariazinha 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 Pra nessa rodo Vincarar Sozinha Sozinha Eu não vivo nem de vida Me deixa caracinho Para ser meu palco Caramba, mano Caramba, mano Não vou conseguir achar foto, mano Era pra tá, mano Três fotos aí, entendeu, mano Isso aqui, né Oitenta e oitenta e sete Lá, noventa e seis E outra foto de noventa e Noventa e dois Noventa e três Entende, mano? Eu tenho a foto aqui Mas eu não tô conseguindo achar, brother Infelizmente E o dia, né, mano O dia pra eu mostrar, né, mano Eu, criança É hoje, é agora, né Doze de outubro, né, trão Quando passar a data Esquece, né, mano Ó, eu vou fazer o seguinte Tá bom Eu vou tentar procurar aqui, né, mano Aqui, senhores, ó Eu tô procurando aqui as fotos, trão É, mais ou menos aí Oito, dez mil fotos É foto pra caralho Que eu tenho aqui, tá ligado Só que eu só quero uma, né Então, senhores Eu vou deixar aí, né Grupo A, molecada, né De fundo, tá bom Lá tá o Ricardo Com doze anos de idade Noventa e seis E aqui tá o Ricardo Com Três anos de idade Dois, três, né É isso Por aí, né Isso aqui, senhores É oitenta e... Ou é oitenta e cinco Ou oitenta e seis Aqui, ó Tá bom Demorou? E eu vou continuar, mano Tomara que eu consiga Achar essa foto Tomara que eu consiga Consiga e eu consiga, né, mano Não sei, né Bom Grupo A, molecada Na tela No som do seu ouvido E depois de ficar Abre a porta Mariquinha Eu não abro, não Você vem da bagudeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Abre a porta Mariquinha Eu não abro, não Você vem da bagudeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Abre a porta Que canse eu foi fazer Do mato Maria Chiquinha Que canse eu foi fazer Do mato Eu precisava Cortar a lenha Agenar o meu bem Eu precisava Cortar a lenha Quem é que tava lá com você? Maria Chiquinha Quem é que tava lá com você? Era filha de Sadona Agenar o meu bem Era filha de Sadona Eu nunca vi Mulher de culote Maria Chiquinha Eu nunca vi Mulher de culote Era a sonha dela Amarrada nas pernas Agenar o meu bem Era a sonha dela Amarrada nas pernas Então eu vou te cortar A cabeça Maria Chiquinha Então eu vou te cortar A cabeça O que você vai fazer Com o resto O resto pode deixar que eu aproveito Cinco, quatro, três, dois, um Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Só quem consegue sentir Essa magia Transforma qualquer lugar, em alegria E quando você pula pula ter sua E não é assim que você pula de na lina lua Bambu pula, bambu pula, bambu pula 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 Bambu pula E caiu Comi um ovo estragado De quem entrou, agora quer sair Ou vai pra cima, ou vai pro baixo Ovo vomitado, oi piriri Comi um ovo estragado De quem entrou, agora quer sair Ou vai pra cima, ou vai pro baixo Ovo vomitado, oi piriri Hoje é pra matar a saudade Quem sabe quem, sua molecada? Mina, seus cabelo é da hora Seu corpo é violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra pode a gente chamar Pelédios e Santos Pois você me apitula Me deixou legalzão Não me sinto sozinha Você é meu chuchuzinho Music Espera e clude Oxe de aiaia Mas comigo Ela não quer se casar Oxe de aiaia Filha amarela Com ronda, gaúcha, ela não quer entrar Gente, ai, 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 é feijão Puxa, bate, traçada, não quer é combate Nossa, ela é Líndia Muito mais do que Líndia Velho, velho, beautiful Você me deixa de olhar Oh, yes Oh, no Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Preparo só do teu olhar Ter emoção Oh, na certeza de um amor Me achar do nada Pois sem ver teu carinho Eu me sinto sozinho Eu não vou bem solida Oh, na certeza de um amor Ó, se liga, aos poucos, aos poucos eu vou achando fotos que eu nem imaginava, hein, mano, tá ligado, hein, ó. Aqui, senhores, é o arrombado, isso aqui, mano, é na praia do Asturias, mano, é aqui na reta, aqui, aqui na reta, tá ligado, hein, ó. Tá eu, a minha irmã e dois primos, né, é eu, a minha irmã, um primo e uma prima, aqui, nessa foto aí, né, não interessa mostrar eles, mas eu preciso mostrar eu, eu, né, tá aí, né, aqui, senhores, é mais ou menos isso aqui, mano, quer ver, ó, é 91, brother, isso aqui, eu creio, é 91 ou 92, né, por aí, tá ligado, né, quer ver, ó, caralho é foda, hein, falar a data, mano, é complicado, Tá ligado, tenta vocês aí, pega uma foto de vocês, criança, e tenta falar a data, é foda, entendeu, mano, mas eu vou chutar, mano, eu vou chutar, senhores, aqui, mano, é 91, 92, por aí, tá ligado, né. Não é a foto que eu tô procurando, brother, não é a foto que eu tô procurando, tá ligado, mas eu vou tentar procurar, né, ó, 1 hora e 33 minutos de live, né, quando bater 2 horas de live, né, Se não encostar ninguém na live, eu vou parar live, tudo bem, senhores, né, até agora não encostou ninguém, tá bom, então, mano, eu vou parar live com 2 horas de live, se encostar alguém interessante e conseguir criar conteúdo comigo, aí eu, aí, de 2 horas a gente vai pra 4, 4 horas 3, tá bom, mas eu tô prevendo que não vai encostar ninguém, demorou? Então, senhores, né, caminho de finalização da live, né, 1 hora e 33 minutos de live, né, 32 minutos de vídeo, tá bom, momento final, depende, mano, de vocês aí, né, se alguém encostar na live e ficar aqui trocando ideia comigo, encostou na live, mano, troca ideia comigo, demorou? Troca ideia comigo, né, nem que seja, mano, 10, 20 segundos, 10 segundos, mas, senão eu não vou saber quem é você, né, mano, eu não sei quem é você, tá ligado, que encostou aqui na live, né, se encostar na live e não falar nada, na próxima tu volta, demorou? Mas eu vou parar ela, entendeu? Pra eu, senhores, pra eu manter a live, ó, quando bate 2 horas de live, se não tiver ninguém, mano, eu vou derrubar a live, tá bom, demorou? Se tiver pessoas aí, eu vou, né, mano, prolongar um pouco a live, um pouco, né, mano, tá bom? Então, mano, 1 hora e 34 minutos, né, caminho, né, reta final da live, tudo bem, senhores, é agora, hein, daqui pra frente, demorou? Doeu, 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 agora não, ai, não dói, não dói, não dói, chorei, 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 agora não choro mais, toda mágoa que passei, é motivo pra comemorar, pois se não sofreu assim, não tinha razões pra me ajudar. Ah, 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 pode correr pra coa, não que a viz, se não boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 ô Manda carupa no coração, na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Tanta menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais, sapato baixo E vestido bem pintado, não quer mais vestido irmão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo, já tá pintada Só briga e suspirando, sonhando a rodada Não vale a sua doutora, filha puxada Não come nem estuda, não come nem quebrada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor tem essa mina Chamando o pai de lá, de lente do aviso de merda Que mora da idade, que pra tal menina Não tem sonho e medo, tem toda vez em cima Ela só quer, só pensa em namorar Ele só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ele só quer, só pensa em... Ai lá me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu jeito E daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito com Sempre procurando, mas ela não tem E esse aberto no fundo do peito Mesmo que o sujeito não pode avançar Esse aberto amém do meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Você Assim Tá bom demais Valeu, moleca! Sou menininha Na perna grossa Segura, fina Cheia de bolsa Sou menininho Balão de esperto Vem, menininha Que eu te aperto Sou menininha Na perna grossa Cintura fina Cheia de bolsa Sou menininho Balão de esperto Vem, menininha Que eu te aperto E agora, Eliana Nós vamos apresentar Os nossos dedinhos! Colegais, colegais Colegais, colegais Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Indicadores Indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Demos médios Demos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Anelários Anelários Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Demos médios Caralho, mano O foda é o seguinte, senhores Eu já estou com a ideia De parar a live Só que a galera Que consegue chegar Na minha live É de 6 horas pra frente Tá ligado? É 6, 7 horas E eu vou parar a live agora Eu vou parar agora É daqui a 20 minutos Bom Horários não são compatíveis A gente não consegue Compatibilizar os horários O momento que eu faço live Com o horário de vocês A gente não consegue Fazer ser compatível Mas a minha parte Senhores Eu estou fazendo Tá bom? Fiz aqui Dia das crianças Tá faltando Uma foto A foto que eu estou Numa festa Nessa caipira Lá em 90 E noventa e bababá Entendeu? Então, mano Não, cara Eu estou aqui, mano Girando aqui O HD Pendrive Não tem essas coisas Não tem, mano É arquivo Não estou achando Eu consegui achar, né, mano Ó, se liga Eu estou procurando Uma foto Dessa época Aqui, ó Essa aqui, entendeu? Que eu estou na praia Aqui, né? Na praia Então, eu estou procurando Uma foto Dessa época Aqui, entendeu? Aqui, senhores Senhores Para poder resumir É o seguinte, né Lá Lá Aquela foto De 3x4 RG É 96 Demorou? Tá bom? Aquela foto lá 96 A foto que eu estou aqui, mano Cabeçolinha Essa aqui, né, entendeu? Bem cabeçolinha Aqui, senhores, ó Eu nasci em 83 Aí tu olha Para isso aí, mano Entendeu? Entende, mano? Eu nasci em 83 Aí tu olha Para essa foto aqui Isso aqui, mano Isso aqui é o que? 85 86 Por aí Entendeu, mano? Isso aqui, né? Aqui, mano Provavelmente Eu tenho o que? 3 anos de idade Indo para 4 Tá ligado? Se eu nasci em 83 84 85 86 87 Então, senhores Essa foto aqui, ó É de 87 Para trás Isso aqui, tá bom? Aqui, senhores É 92 91 É certeza Tá bom? Aqui, né, entendeu? É eu na praia do Astúrias Aonde é que eu estou agora Aqui nesse momento, senhores? Astúrias Demorou? Eu estou aqui, mano É praia do Astúrias Tá bom? Isso aqui, mano Na época Que o meu avô Junto com o meu tio É, trabalhava na praia Carrinho do Tio Aqui no Astúrias Tá bom? Eu estava lá, mano Bem cabiçulinha, né? Entendeu? Bom Momentos finais Dessa live Mano, pra eu continuar A live Tem que encostar Alguém interessante Interessante Que eu falo, senhores É a pessoa Que vai se conectar Com o Ricardo Tem muita Mano Tem uma galera Que encosta na minha live Mas vai embora Entendeu? Encosta na live Só que cai fora E aí, mano Senhores Vou falar de novo Vou falar de novo Tá ligado? Encostou na minha live Não foi com a minha cara Sai daqui, brother Tá bom? Encostou na minha live Não foi com a minha cara Sai daqui, mano Se não, cedo ou tarde Eu vou excluir você Tá ligado? E nem vou saber teu nome Demorou? Tá bom? Então tipo assim, né, mano? Ó, o senhor Otaviano, né? Tem que mandar Minha fotinha no WhatsApp Eu já estou com a tua foto André, André André, a tua foto André, a tua foto É essa que está No Facebook, né, mano? André Eu vou colocar aqui agora Posso? André Eu posso Eu posso colocar tua foto aqui? É a foto que você está No Facebook, André Eu sei qual é que é Tá ligado? Ó Acabou de chegar, mano O senhor Otaviano, né? O Borracha, né? Significa que eu vou continuar Com a live aberta, hein, mano? É, André André Eu já ia fechar A live agora há pouco Tá ligado? Hein, mano? Hein? Ô, André Se tu não encostasse agora, mano Eu já ia derrubar a live, né? Você encostou, André Eu vou colocar tua foto Segura Segura, segura aí Segura aí Segura aí Segura aí, tá ligado? Segura aí, André Que eu vou colocar tua foto Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Tudo que é perfeita A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mais o cinco, o pé, de baixo Tudo que é perfeita A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mais o cinco, o pé, de baixo Depois de nove meses Você vê o resultado Depois de nove meses Você vê o resultado Vamos, largada! Segura aí Amargo chão, segura chão, 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 chão g affects Essa mullegrada quعة das vezes se faz em pedaço Toca lá no meio, mas o cinto da-te em baixo Vem cá cá, zeggen do chão no pedaço Toca lá no meio, mas o cinto da-te em baixo Segura o chão, amargo chão Segura o chão, 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 chão Segura o chão, amargo chão Segura o chão, 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 chão Quero ver quem sabe dança essa Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar no ché, dançando chuchu Deve se bater em baixo, de uma dança no chá E na garrafinha deu uma rolazinha Agora a molecada mostra pra vocês A dança do bumbum que pegou de uma vez Bota mão nos joelhos, dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso, balançando a fundinha Bota mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso, balançando a fundinha Agora mexe, 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 mãe Agora mexe, 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 mãe Agora mexe, 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 neguinha Agora mexe, balançando a fundinha Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo em baixo, balançando bastão Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo em baixo, balançando gostoso Vai no sapatinho, vai Opa! Mexendo gostosinho, vai O que foi que eu falei, borracha? Eu já tava contando uma foto aqui Agora vou esperar, mano Eu vou esperar agora, André Eu vou esperar o motorista, né mano Entendeu? Eu vou esperar o Eduardo Por que, mano? Eu tenho... Ô André, se liga Eu tenho a foto do motorista, mano Só que não é no modo criança Tá ligado, né? Entendeu? Ó, ó, mano Eu quero foto que a gente tá com... Né, mano? Doze anos pra baixo Entendeu? Olha aqui, ó André Ó, ó Aqui, mano Eu tô com... É dez, onze anos de idade, né? Aqui, mano É três... É dois anos ou três Tá ligado? Lá é doze Entendeu, André? Entendeu? Lá, mano É doze anos de idade Aqui, ó André Você tá, mano Aqui, né? Aqui, né? A tua idade ali, mano Eu vou chutar o quê, mano? Seis anos de idade Né, mano? Eu vou chutar isso, tá ligado? Não é aqui, né? Aqui, né? Eu acho que você tá com seis anos de idade Isso aí, brother É setenta e nove Aqui, mano Essa foto aqui, né? Eu vou chutar, mano Setenta e oito Setenta e nove Entendeu? Por aí, mano Por aí Né, mano? Agora vamos esperar, né? Quase sete Então, André Ó Se aqui Se aqui tu tá com quase sete anos, mano Então é tipo isso Tá ligado, né, mano? Aqui, mano É setenta e oito Setenta e setenta e oito Ou setenta e nove É aqui, entendeu, mano? É aqui Eu nasci em oitenta e três, André André Eu nasci, mano Em oitenta e três Tá ligado, entendeu, mano? Então é tipo assim Ó Aqui, André Aqui, mano Ó Daí eu fui pra primeira série Então, André Se daqui tu foi pra primeira série, mano Quer ver, ó Quer ver, ó É, mano É sete pra oito anos de idade Ô, André É mais ou menos isso Tá ligado aqui, né? É, mano É Bateu sete e vai fazer o oito Tá ligado, né? Apesar, mano Que antigamente Era diferente, né, mano? A contagem, né? Ó, ó Sabe o que, André? Sabe o que? Se liga, ó Quer ver, mano? Aqui, André Eu Aqui, mano Faltava um Três, quatro anos Pra eu fazer o prézinho A creche Aqui, aqui nessa foto Tá ligado, né? Aqui, mano É oitenta e sete No máximo, mano Aqui, tá ligado? É oitenta e sete Tá ligado, né? O meu primeiro prézinho, André Foi em noventa, mano Em noventa, tá ligado? Entendeu? Aqui no Guarujá, né? O meu primeiro pré Ele foi em noventa, mano Tá ligado, né? Peraí, peraí, peraí Quer ver, ó Ó Noventa e um Noventa e dois Noventa e três Noventa Noventa Eu finalizei o pré, aliás Ô André, André Se liga, ó Eu finalizei o prézinho Em noventa Sabe por quê? Sabe por quê? Em noventa e um, mano Eu tava na primeira série Em noventa e dois Eu tava na segunda Então, tipo assim, né, mano Aqui, ó Essa foto aqui, mano É eu O arrombado Eu tô, mano Na segunda série Mais ou menos Tá ligado? Em noventa Você tinha catorze Tá vendo, mano? Já era um Um virgem Quase um virgem De quarenta anos, né? Né, André? Caralho, catorze anos, hein, André? Catorze anos e noventa Então, porra Em noventa, mano Aqui, mano É noventa e um, noventa e dois André Aqui, entendeu, mano? Aqui, né? Lá é noventa e seis Ô André, ô André Ô André Aqui, mano Eu tô com doze anos de idade Isso aqui é noventa e seis Lá, entendeu? Pera, mano Noventa e seis Eu tô com doze Eu nasci em oito e três, né? Borracha, né, mano? Borracha tá aí Agora, cadê o motorista, hein? Aí, André Ô André Cadê o Eduardo Costa, hein, mano? Cadê o motorista, hein, mano? Cadê ele? Cadê ele? Aí, borracha, hein, se diga borracha É... Ontem, mano Eu fui comprar tabaco Lá em Santos Eu sou do Guarujá, né? Eu entrei em várias lojas, né? Mano, as lojas em Santos, ô André Tava tocando, mano Esse tipo de som aí, mano A molecada Tá ligado, né, mano? A pergunta que não quer calar Cadê o motorista? É, mano Cadê o Eduardo? Ele vai encostar, hein, ô Ele vai encostar, tá ligado, né, mano? A pergunta que não quer calar Cadê o Eduardo Costa? Aquele arrombado, né, mano? Cadê ele? Tá tomando galha ou botando galha? Uma coisa ou outra, né, André? Né, mano? Ou tá botando galha ou tô levando galha, né? Ô André, se liga, mano É... Ontem, mano Caralho, mano Eu fiquei muito alegre Ontem foi 11, né, André? Ontem foi 11 de outubro, né, mano? É... Aqui no Guarujá Ascuras, né? Então se liga Caralho, André As lojas estavam tocando essa música aí, mano É, Grupo A Molecada Caralho, mano O ambiente que tava muito agradável, mano Tá ligado? Era um ambiente, mano Todo mundo tava, é... Sorriso no rosto Era um ambiente Que não tava agradando criança Não era criança Era nós com 40 anos de idade Então, André Tipo assim, mano Esse tipo de som Que tá rodando agora Não é pra criança É pra nós, mano Que tem 40, né? 40 anos de idade 35, 52 Né, mano? 48, 49 Entendeu, mano? Isso aqui, mano Não é pra criança, mano Tá ligado? Não é para crianças, né? É pra nós Que já, né, mano Já tá ali batendo 40, 50, né, mano? Caralho, ontem Eu senti uma felicidade do caralho Ô, André Na moral, hein, mano Entendeu? Eu tava ali Andando ali Nas ruas de Santos Né, mano Entendeu? As lojas Tava tocando Esse bagulho aí, mano Sambinha, né? O grupo A Molecada Entendeu? Xuxa Né, mano? Tava tocando Xuxa também Mara Maravilha Entendeu, mano? Aí eu pensei Caralho, mano Eu vou meter uma live, brother Amanhã? Hoje, né? Eu vou meter uma live, mano Com essa... Esse ambiente Né, mano? Esse ambiente Ele é muito camuloso, mano Ô, André Sabe por quê, André? As crianças de hoje André Não gostam disso aqui, ó Ô, André As crianças de hoje Não gostam, mano Né? Desse ambiente aqui Quem gosta dele É nós, mano Nós adultos velhos Tá ligado? O trem da alegria também Sim A música do He-Man Ô, André Você lembra, mano? Tem a música do Power Range Né, mano? Do He-Man Né? Eu tenho a força Somos amigos Entendeu? Se liga Esse grupo aí, André A molecada Tá tocando tudo, mano Essas músicas Que a gente tá afanado Os caras, né? Eles estão tocando aí, mano Entendeu? Entra a música Sai a música E a gente consegue Caralho, André Eu tô muito feliz, mano Na moral, tá ligado? E eu sei que você também tá Né, mano Né? Essa época aí, mano Nunca mais ela vai voltar Unidunitê, mano Cadê? Cadê, mano? Unidunitê Cadê? Cadê? Agora Essa é Ó André É difícil pra eu achar, tá ligado? Mas Unidunitê Se ela me liguei, mano Esse grupo A molecada Eles tocam, tá ligado? Mas agora vai ser Foda pra eu achar Caralho Dança da motinha 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 Eu também tive que bater Amarelo De mim uma vez E na paz Sacarei Tão engraçadinha Menina Tão engraçadinha Ô, ô, ô Aí, borracha É difícil, hein, mano Pra eu achar Unidunitê, né? Mas você tá percebendo, André Tá percebendo, mano Que só tem clássico Tá ligado, né, mano? Só tem clássico É cabuloso, mano Porra, né? Tão engraçadinha Trem da alegria Exatamente, senhor Otaviano Trem da alegria O André, o André Não consegui achar Unidunitê Mas eu vou Eu vou rodar, André Somos amigos Caralho, hein, mano? Que felicidade, hein, brother Puta que pariu, hein, mano? Né? Somos amigos do peito, hein? Porra, aí, André Aí, borracha Se prepara, hein Segura o coração, hein, molecão Segura Cadê o motorista, hein, mano? Aí, Eduardo Caralho, hein? Aí é foda, hein, mano Cadê o motorista, hein, mano? Aí, borracha Somos amigos do peito Que acabaram de chegar Vamos, vamos, molecada Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Tem que tomar prazer Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês O André, uma coisa que eu tava falando Nessa live mais cedo eu falei o seguinte O André, toda festa que a gente ia A gente ia, tá ligado, né? Nosso pai, mãe, papai e mamãe Levava a gente em festas E tava tocando, mano Puxa, Mara Maravilha Né, mano? Turma do Balão Balão Mágico, né, mano? Né? Toda, ô André, eu tenho essa lembrança Tá ligado, né, mano? A gente ia numa festa E tava tocando Essas músicas, né, mano? Absolutamente Contagiante Né, mano? São músicas Alegres, né? Feito Para crianças, né, mano? São músicas saudáveis Sem maldade Né, mano? São músicas que não tem, mano É maldade no coração Coisa que hoje em dia, mano Tá em falta, brother, tá ligado? Hoje a galera escreve música Com segundas intenções, mano Tá ligado? Então, maldade Entende? Aí tu olha, mano Essas letras aí Essas músicas Não tem, mano Maldade Não tem, mano É apenas aquele Aquele ambiente ali De festa Alegria É, mano Cara, não consigo explicar O que que é isso Tá ligado, né? Mas As pessoas que Vivenciaram essa época Conseguem Me entender Então, tipo assim A gente não precisa, mano Ficar explicando, tá ligado? O que que foi, né, mano? É Show da Mara Maravilha, né? O Parque da Xuxa, né, mano? Três da Alegria Né, mano? É foda, mano Queriam? É Tinha lá o clube da criança Né, mano? É Antes do Hopi Hari, mano Tinha lá o Como que era, mano? Era Play Center, né, mano? É, mano Primeiro teve o Play Center Depois teve o Hopi Hari Aí tinha lá o A cidade da Mano, eu fui, mano Ô André, ô André Eu fui pra Para a cidade das crianças, mano Década de 90 Eu fui lá, mano Entendeu? Cidade das crianças, brother Era impressionante A hora do capeta Com o Sérgio Malandro A mesma coisa Era um tipo de tour Saudável, mano Sérgio Malandro A hora do capeta Ô André Era saudável, mano Tá ligado? Entendeu? Não tinha problema de Perir Machucar, né, mano As crianças Tá ligado, né? Entende, mano? Né? Eram os Eram programas Que não tinha maldade, brother Mano, não tinha maldade, mano Era algo natural Dinâmico, entendeu? Então, tipo assim Marcou nós Né, mano, né? O André Ele sabe o que eu tô falando, né, mano? Marcou Isso aí marca nós Tá ligado, entendeu? Então, tipo assim Por mais que a gente tenha filha agora em 2024 Senhores Nossos filhos Não, nunca vai saber o que que é isso aí, mano E eu falo isso com tristeza Eu queria ter um filho, uma filha Um sobrinho, sobrinha Que soubesse o que que é isso aí, mano Eu queria, mano Eu queria, mano Mas não vai, não vai, mano Sabe por quê? Sabe por quê? São épocas diferentes, mano São épocas diferentes, tá ligado, né? A nossa época foi essa aí, mano, né? A época dos nossos filhos, sobrinhos, sobrinhas É outra, mano É outra, tá ligado? Então tá aí, né, mano? Grupo A, molecada Jamais saberão É, André? Mano, eu falo isso com tristeza, né, mano? Tipo assim, né, mano? Nossos filhos, sobrinhos Não vai saber o que que é isso aí, mano Não adianta a gente falar, André André, não adianta, tá ligado? A gente pegar, falar Não vai dar Sabe por quê, mano? Isso aí, mano É algo que tu sente naquele momento Passou o momento, já era É foda, mano É foda, né? Mas, né, mano Bom é os pais colocarem pra ver e conhecer É interessante, André Bom é os pais colocarem pra ver e conhecer E isso aí é interessante, né, mano? É os pais do atual momento Pegarem os filhos, né? E mostrar isso aí pra eles Só que tem o tchan, André Tem o porém Sabe o que que é? Nós Queremos mostrar isso pros nossos filhos Mas eles não querem, mano Saber o que que é isso aí Ô, André Eu tenho uma sobrinha, mano Ô, André Eu tenho uma sobrinha de 7, 8 anos de idade Mano, ela não quer saber o que que é isso aí, tá ligado? Ela quer saber, né De coisas aí da modernidade Mas eu fiz meia parte, tá ligado, né, mano? Nós pais Nils A gente tem que fazer a nossa parte Mostra o que que foi a nossa infância, né, mano, né? A gente mostra o que que foi a nossa infância, né? Só que são épocas diferentes, André Ô, André É, mano São épocas diferentes, entende, mano? E a gente deu sorte, André A gente era feliz e sabia É, né, André Nós éramos felizes e sabia disso, mano Sabia sim, tá ligado? Essa, não, essa, não, essa Já falei que não Essa, não, essa É Pera, uva, maçã, salada mista Salada mista Beija, beija Sai embora, jacaré Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na alcança Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Bom é ser feliz com o bonechão Amo, molecada Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na alcança Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Como é ser feliz com o bonechão Como que é, André? Muito carrinho de rolemã Pifa e taco É interessante, hein? Ô André É, mano A gente, cara Fomos felizes E a gente soube que era feliz Sabe Tem uma frase, ô André Tem uma frase que as pessoas falam Eu era feliz e não sabia Não, mano Tá ligado? Para de falar isso, entendeu? Eu era feliz e eu soube que eu fui feliz, mano É, mano, entendeu? Sim, mano A gente foi feliz e soube que foi feliz, mano É, mano Entendeu? Olha lá, ó Rodemar, pipa e taco Né, mano? Ô, André Você pega uma criança hoje, mano E tenta ensinar A empinar a pipa Jogar a bolinha de gude Ô André Ô André Entende, mano Você pega uma criança hoje Ela não sabe o que é, mano Jogar a bolinha de gude E faz o triângulo Galo Box Né, mano? Galo Box Né? Bolinha de gude, né? Faz vários buracos E aí você tem que eliminar os oponentes, né? É Manamula Ô André Manamula Se lembra, mano? Se lembra, André? Se lembra? Né, mano? A gente brincava de Manamula É Pique, esconde Né? Aquele bagulho que você riscava no chão Ô André Caralho, esqueci o nome, André Amarelinha Né, mano? Tinha amarelinha Que você riscava no chão Pogobol Pô Pô, é várias coisas, André Pô, mano É várias coisas, tá ligado, né? Tazo Né, mano? Álbum de figurinha Ioiô Tazo Você lembra? Né, mano? Amarelinha Sim, mano Amarelinha Lá na época Ô André Eu brinquei bastante Manamula também, tá ligado? Né, mano? Manamula Não tem, mano, né? Aí você pula a pessoa e fala A situação, né, mano? É Jacarezinho tomando sol Né, mano? Caralho, hein, mano? Ô André Ô André Era assim, né, mano? Manamula, né? Tu pula e fala Jacarezinho tomando sol, né? Né, mano? Pronto E tinha outros nomes Que eu não vou lembrar agora, né, mano? Então, tipo assim, mano Eu Ó, brinquedo, estrela e comandos Em ação da Gaslit Isso era caro, ô André Era caro, hein, mano? Brinquedo da estrela, mano Comandos em ação e da Glaslit, mano Era caro pra caramba Papai e mamãe aqui, ô André Eles Sempre me davam, mano O máximo que eles podiam, tá ligado? É, mano Meu pai, minha mãe É Orivaldo e Dalva Me deu o máximo que eles conseguiram, mano E eu agradeço, entende, mano? Eu não conseguia ter, André Esse tipo de brinquedo aí, tá ligado? Não, não Quando eu conseguia ter, ô André Brinquedo do comandos em ação Era quebrado Sem perna, sem braço, tá ligado? Entendeu, mano? Mas eu agradeço, né Meus pais Fizeram o máximo Pra me dar E me deu Uma boa infância, tá ligado? Provavelmente, ô André Ô André Teus pais, mano É a mesma coisa, tá ligado? Ô André É bem provável Que teus pais, mano Deu o máximo Por você, mano De repente Você não sabe Mas eles Tentou, né, mano? Tentaram Trabalhar Lutar Pra te dar uma infância, né, mano? Uma infância que Eu não sei se tu Teve tempo de agradecer, ô André Eu consegui ter tempo, né, mano? De agradecer Meu pai e minha mãe, né? Aqui no Guarujá, né? Eu tive tempo de agradecer, né? Por quê? Porque eles estão vivos, né? E eu não sei, André Se teus pais estão vivos, mano Eu não sei, tá ligado? Mas é aquilo que eu falo Pra qualquer pessoa, né? Entendeu, mano? Os pais de vocês Podem ter certeza, mano Tentaram dar o máximo deles Pra vocês, tá ligado? Tentou, tentou De repente falhou, tá ligado? Né, mano? De repente Aconteceu alguma falha E não conseguiu, né, mano? Aqui, ó Mas minha mãe trabalhava Passando roupas As patroas davam Aqui, ó, né? As patroas davam Pra ela trazer pra mim Então sempre vinha Brinquedo, estrela, bom Eram ricos os patrões Usado, mas era bom É interessante, André É interessante, né? Esse teu comentário aí É, ô André Somos Ô André Eu sou filho de fafineira, brother Tá ligado, né? Meu pai era Era segurança Depois ele trabalhou Em grupo de Coleta de lixo Tá ligado? Entendeu? Depois ele Ele trabalhou em Carrinho de praia Entendeu, mano? Então, tipo assim Os nossos pais Ô Ô Otaviano É nossos pais Que faz a sociedade, brother É, mano Entendeu? Sem Mano Sem os nossos pais A sociedade não era Ou não existe, mano Tá ligado, né? Então, tipo assim O que que é Os nossos pais? Zelador Faxineira Pintor Eletricista Tá ligado? É, mano É nossos pais Que faz a sociedade Acontecer, brother E aí, né? E aí Os anos vão passando Né, mano? Playmobil Playmobil André Playmobil, mano Caralho, hein? É aquilo que eu falei Né, mano? É... Eu não vou conseguir Lembrar, mano Os brinquedos do meu passado Lá, tá ligado? Mas... Uma coisa eu sei, mano Eu tinha muito brinquedo Quebrado Lego Faltou no peça Né, mano? Ô André Ô André Aqui, ó É verdade É, ô André Essa verdade Que eu tô falando Mano Eu sei que A maioria das pessoas Vai entender A maioria Tá ligado? Tá ligado? Aqui, André Agora sobre Playmobil É o seguinte, né, mano Eu Eu tinha muitos brinquedos Que minha tia Meu tio Trazia pra mim Brinquedo bom Só que tava quebrado Tá ligado? Então, ó Hoje Eu consigo reconhecer isso, né? É... Meus parentes Ganhavam brinquedos Quebrados E trazia pra eu Ricardo Eu Meus primos Minhas primas, né? E os meus irmãos Hoje Eu tenho essa visão, né, mano? Caralho, né? Né, mano? Então Eu tenho lembrança De Né, mano? Doido Esse brinquedo Que tu falou aí, André Como que é, mano? É... Aquele Dia Joe Ô André Se lembra, mano? Aquele brinquedo lá O Dia Joe Eu tinha, mano Um boneco Só que ele tava quebrado Tá ligado? Eu tinha lá, mano Algum dia Joe Só que ele tava quebrado, né? Deixa eu ver aqui Quer ver, mano? Aqui, ó Brinquedos Dia Joe O que eu tô falando, senhores? É isso aqui, ó G E E Joe Aqui, ó, né? Então Eu tô falando isso aqui, né, mano? Pronto Olha isso aí, né? Claro que o senhor Otaviano Ele sabe o que que é isso aí, né, mano? Né? Né? O senhor Otaviano Ele sabe, né, mano? É... O que que é isso aí, né, mano? É G Gê e joio, né, mano? Aqui, ó, né? Então, tipo assim, mano Eu nunca tive, ó, André Um brinquedo desse, mano É inteiro Absolutamente inteiro, tá ligado? Então, ó Eu não... Não, não Eu tinha ele, mas era, né? Faltando a perna, o braço É que nem a moto lá do policial O André Se lembra, mano? Se lembra, André? Se lembra que tinha uma moto Era uma moto de polícia Desse tamanho, brother Que era o sonho de todo mundo, né, mano? Já volto Vou pra casa Estou no boteco Vou antes da chuva Eu conheço esse, ó, André Vai lá, mano Vai lá, vai lá Se você, né, mano Tiver o tempo Eu vou tá online Tá bom, André? Qualquer coisa, André Se eu parar live Amanhã eu volto Tá bom, André? Amanhã eu volto, hein? Vai pra tua casa, né, mano? Se recupera Que eu sei que você tá que nem eu, né? Bem Encaixaçado, né? Né, mano? Se recupera aqui Eu já tô pensando De parar a live, hein, mano Mas, né, mano? De repente eu continuo a live Tá bom, André? Amanhã eu volto Fica de boa Que amanhã eu vou roubar de volta Demorou? Dança da motinha 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 Dança da motinha